O próximo lugar que eu jogo aqui, mano, esse jogo aqui, caralho, caralho, aqui vai um gigante, mano, aqui vai um gigante, vou pegar ele agora, vou pegar, vou pegar, vou pegar ele, peguei, ah, não consegui, só porque eu tô pequeno demais, ah, mano, ele ainda travou, Tá, vou fugir agora, não, não, caí, mano, vou ter que voltar pra cima, já que eu caí, vou ter que voltar pra cima, tô indo, tô indo, tô indo, aí demorar um pouquinho aqui, pelo menos vou chegar aqui, pronto, segui, olha só, vou pegar aquele caralho e jogar pra onde? Peguei, 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 como? Fui eu que caí, mano, foi eu que caí, vou pegar aquele, esse daqui que tá de bobeira, que tá de bobeira, não mandou bobear, tchau. O meu tô gravinho, vai, ai, 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 essa doeu até em mim, mano, vou pôr aqui, nossa, não, vou cair na piscina, ah, caí, caí, agora como que sobe, ou o que, nada pra cima, acho que já aprendi, pronto, agora eu vou fazer um burrinho daqui, vou fazer um burrinho daqui, Não. Para que, não apis seina, não apis seina. Ai, carai. Ai, carai, carai, ai.